Aí quando você pensa em mascarar sintoma, vai muito daquela cultura que eu te falei de automedicação. Você sentir uma azia, você vai lá e toma um omeprazol, um pantoprazol, por conta própria. Aí você já desregula a absorção dos seus nutrientes. Por exemplo, a B12, que é extremamente importante. E 40% da população mundial tá deficiente de B12. Não são só os veganos, né? Não são só os veganos, 50% dos veganos estão. Então não é uma coisa exclusiva do vegano. A gente recebe ou deveria receber no leite materno, a B12. E depois a gente deveria reciclar no ciclo enteroepático, ao longo da vida. Só que a gente depleta ela por diversos fatores. Estresse, luz artificial, claro que aos poucos. Álcool, tem vários fatores que podem depletar essa vitamina tão importante. E sintomas da falta de B12. Tristeza sem causa aparente, falta de memória, formigamento nas extremidades. Tem vários. Vocês podem pesquisar. É muito, assim, comum que as pessoas estejam com falta de B12. Não é uma coisa dos veganos. E pode ser muito ruim isso pra uma pessoa? É só tristeza sem volta aparente. É muito fácil de resolver. É porque, assim, quando a pessoa mexe no estômago, ela vai mexer na absorção das vitaminas, né? A B12, você percebe logo. Eu vejo estatisticamente as pessoas que chegam pra serem atendidas por mim. Elas mostram o exame e tá lá dentro do valor de referência. Que é outro assunto interessante também. Aí você vê uma B12 de 280, 300, sei lá, 200 e pouquinho. Tá lá, dentro da faixa. Só que aquele número, o valor de referência, uma média que não foi estabelecida com uma população de alta performance, selecionada, pessoas que eu gostaria de ser, é uma faixa praticamente aleatória. Então, ela é a média, assim, ah, você tá na média, tá tudo bem. Não necessariamente. Porque aí você começa a perceber sinais clínicos que não são agradáveis. E aí a pessoa acha que é normal, porque é comum. Entende? E aí quando a gente trabalha com alta performance, a gente sempre puxa aquele valor ali pra uma margem de segurança. Então, 600 de B12, geralmente. Depende, claro, da pessoa e tal. E só suplementando? É, assim, os produtos de origem animal, eles têm vitamina B12. Os de origem vegetal, não. Mas como eu falei, a gente deveria receber no leite materno e reciclar pro resto da vida. Mas a gente, ó, depleta ao longo da vida por conta de vários fatores. Já que a gente vive uma vida artificial, essa vitamina é sintetizada por bactérias, tá? Existem teorias de que a gente absorveria porque eu comia alimento sujo e tal, mas nada que seja um consenso. E a gente tem que entender que vivemos um estilo de vida artificial. E por isso precisamos suplementar isso, tá? A gente observa, é uma estatística. Então, a maioria das pessoas, não tô falando que é todo mundo, mas a maioria, principalmente depois dos 45, se não me engano. E não é o mal do vegano, mais uma vez. Eu tenho que falar também. É, então, é isso. A B12 é importante, assim como outros micronutrientes. E existem três transportadores da B12, né? Que é a transcobalamina. O nome da vitamina B12 é cobalamina. E aí, dois deles transportam a inativa. E só a transcobalamina, dois, né? Uma delas, transporta a ativa. Então, a gente já tem uma distorçãozinha ali. A gente já tem que trazer uma margem de segurança um pouquinho maior pra garantir que aquele paciente tenha uma dose adequada. Aí tem outros fatores que você pode associar a B12, a homocisteína, várias coisas. Então, é muito complexo pra pessoa olhar assim e falar, tá, tá tudo bem, tá tudo bem. Você tem que avaliar diversos fatores, cruzar esses fatores e entender o que tá acontecendo com o paciente. Senão, você vai ver dentro do valor de referência e o cara continua tendo sintoma. O que tá acontecendo? Que saúde é essa? Por isso que quando a gente fala de alta performance, a gente realmente trabalha com uma média diferenciada. Com uma análise mais profunda. Com uma média de segurança e não no limite ali, sabe? Aham.